Previsei do puato, burro Falei que tinha alguma coisa errada Onde você quiser? Normal, normal, ok Tinha que ter um monte de obstáculo Porque tipo, é claro Nossa Nossa, acertaram meu cavalo Será que os caras são ninjas? E aqui? Vamos lá Presumo que seja... Confuso, confuso Mas vamos lá, eu vou achar vai Isso, agora... É... Segui esse caminho aqui É, tô ficando mais perto agora já Mas caralho, é longe eu tava do outro lado do mapa Vamos ver... É perto da entrada de... Do AK Do AK Do AK Mas no caso... Ó, aqui é o arço Beleza, sai reto então Oh... Meu teclado falhou de novo Dei apertar mais forte as teclas dele Tipo que o meu antigo Eu não me acostumei Até hoje Pelo menos eu achei arçof Arçof, arçof, arçof Seja lá o que for É uma cidade, que diabos isso É, me tiraram o cavalo E aí? 300 metros Ixi, auto-soldado Eu estou indo Alguém Ah, todo mundo To correndo que não fosse amanhã Ah, eu tenho que matar mesmo Alguém Ai 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 Ai, caralho. Falou, tchau. Ah, achei que eu tinha jogado penhasco, desgraçado. Vamos lá. Para de usar faquinha, vou precisar dessas facas depois, hein. Vamos economizar essas coisas, velho. Ai, fala sério, mano. Esses caras são muito fortes, cara. Tipo, de um jeito muito estranho. Vem logo, vai. Preciso matar vocês de qualquer jeito. Oh, tá real? Oh, briga chata, velho. Toma. Vai, morre logo. Au. Vamos lá, velho. Nossa. Ó, tá aí, não? Nossa, velho do céu, caralho. Caralho, isso vai ser inferno. Vai, vai. Isso. Chega aí, vai. Pode ir mais. Vocês não estão... E aí, vamos lá. Os caras são mó frouxo, mano. Toma. 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 Simbora. Hum. Ah lá, pode vir, pode vir, vai. Toma. Toma. Bora, 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 bora. Seguindo, 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 seguindo. Run. E agora quando é assim vai pular isso Eu não tava nem vendo Nossa, muito mais soldado agora Caralho, velho Vamos ferrar vocês, viu Toma Caralho, essa porra Bom pulo Agora eu boto aí um exército sozinho Opa, caralho Ah, errei Agora eu vou lá e Putz, esse lingo aí Vamos lá, morre Morre tudo, vai Caralho, eu tô ficando bom nisso Aqui é muito soldado, mano Ai Caralho, que espadas sangrentas Meu Deus Será que o Thor matou gente agora Meu Deus Como assim Como assim O que é isso, um boi ou algo assim Ahm E agora E agora O que é que fazer Ah cara, eu botei aqui É Pronto Ah não, não acredito Puta que pariu Eu tô fudido Nossa, cara Vai dar trabalho Putz Isso é uma merda, mano Meu amor deus Vai, mata rápido Tá daqui Tá daqui Oh Tá daqui Oh caralho Au Vem, 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 vem Pode vir Morre 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 Aí Ah não, droga Ai caralho Morre 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 Meu deus Palavras que eu trago Assassino O que que você quer Não é você que eu vim matar É ele Quem que é o traidor? Robert de Salle Meu tenente? Robert de Salle Isso não é assim que ele diz Isso não é assim que ele diz Foi eu que matei eles e por boas razões William of Montferrat Ele quer tomar Arca pela força Ele quer tomar Arca pela força Ele vai usar suas habilidades para indoctrinar e controlar qualquer que resiste Subran Ele tentou bloquear os portos Preventar o que os cadáveres faziam em cada cidade Eles traíram você E eles traíram você Você espera que eu acredite nisso? O cara fala Você precisa Meu lixo É um assassino que fica a nossa frente Eles são mestres da manipulação Claro Eu não tenho razão de me decepcionar Oh, mas você tem Você tem medo do que vai acontecer com sua pequena fortaleza Você tem medo do que vai acontecer com sua pequena fortaleza? Você tem medo do que vai acontecer com sua pequena fortaleza? Minha preocupação é com a gente da terra de Santa Maria Se eu tiver que sacrificar minha vida Se eu tiver que sacrificar minha vida Cada um de vocês acusando um outro Eu tenho que sair para conversar com o Saladin E pelo menos sua ajuda O mais tempo que eu fico enrolando aqui Espere um minuto, Robert Por que? O que você deseja? Certamente você não acredita em ele É uma decisão difícil Uma que eu não posso fazer alone Eu tenho que deixar ela nas mãos de um mais inteligente que eu Obrigado Não, Robert, não você Então quem? O Senhor O Senhor Deixe isso ser decidido pelo combate Hahahaha 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 Se isso é o que você deseja? Hahahaha Hahahaha É Que seja então Caralho Todo mundo contra mim? Você está zoando comigo? Caralho Pode que eu então Vamos ver então se eu sou tão bom assim Pode vir que tem feliz Vamos lá Hahahaha 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 Vamos ver se é capaz de matar Hahahaha 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 Não conta de nada, seus fracos! Ai, ai caralho! Nossa! Pode querer então... Vai, vai! Meu deus, mano! Olha aqui! Vai, 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 vai! Pera aí, já dá a volta! Deixa eu encher minha vida! Vamos lá, Tayron, enche a vida aí! Enche a vida aí, Tayron, enche a vida aí! Corre aí, fica correndo de boa! Que merda! Olha lá, Tayron, fica correndo de boa! Eu não vou morrer com esse cara nem a pau! Que merda! Que merda, mano! Lida, enche! Please! Até enche, velho! Acho que tá bom já, velho! Caralho, eu não errei! Bom dia! Caralho! Cima, cima! Ah, bugou. Matei. Olha que merda. Está feito. Você não sabe nada mesmo, não é? Você é apenas um boneco. Ele extraiu o meu rapaz. Assim como ele me traiu. Nove homens que ele mandou matar. Nove que seguraram o tesouro. Não foram nove que encontraram o tesouro. Não nove. Mais dez. Um décimo? Me dê o nome dele. Você sabe ele muito bem. Seu mestre. Al-Mualim. Mas ele não é um Templar. Você nunca se perguntou como ele sabe tanto sobre a gente. Como ele sabe onde nós estávamos. O que nós íamos fazer. Ele é o mestre dos assassinos. Mestre das mentiras. Mestre das mentiras. Agora com a minha morte. Apenas você sobrou. Você acha que ele vai deixar você viver? Sabendo que você sabe. Eu não tenho interesse no tesouro. Mas ele tem o interesse. Mas ele tem o interesse. A única diferença entre eu e o mestre. E que ele não quer compartilhar com ninguém. Eu sou o maior inimigo. Eu sou o maior inimigo. Mas agora você tem tomado minha vida. E o polícia. E você fez o seu próprio. E você fez o seu próprio.